E fala galera do canal Luz Pro, hoje a gente vai fazer um treino de resistência física E a gente tem que fazer esse percurso, descer aqui naquela ponte, e depois na outra ponte subir, subir tudo isso aqui, fazer zigue-zague ali Então vamos lá, aqui você está, espera, vai, vem Yuri Valendo, não é disputa, é para tomar cuidado Mãe, a chuteira vai ser ruim, escorrega, minha chuteira vai ser muito ruim Ai chuteira, minha chuteira vai, chuteira Ai chuteira Chuteira ruim Cansado bem? Não Agora encerra o vídeo Galera, eu fui o último, porque estou com chuteira de cravo, estava jogando futebol Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, ativa o sininho E... Nós é os monstros! Valeu! Valeu! Valeu!